E por aqui, como é que fica, né? Camila já tá com a gente na Central do Tempo. Nossa, cada trovão tem a noite, hein? É, essa frente fria aí que causou todos aqueles danos no Rio Grande do Sul e por aqui ela chegou com força, mas ainda mais fraca do que o que eles enfrentaram. Inclusive hoje, Polito, é o nosso dia de despedida da semana, ainda com o céu mais fechado na maior parte do estado e com um pouco de influência dessa frente fria. Ela trouxe uma chuva intensa para o Rio Grande do Sul e a gente consegue ver aqui claramente como o núcleo dela já tá quase que despedindo-se de Santa Catarina. Ela tá em solo catarinense, só que nesse caminho, saindo lá do extremo sul gaúcho até aqui, foi perdendo força. É por isso que os transtornos em Santa Catarina foram muito pontuais no extremo oeste e no Alto Vale. Rio do Sul aí sofreu novamente com uma chuva pontual, ainda assim, hoje a gente já não tem mais núcleos de instabilidade. Como é que eu sei disso? O ponto vermelho é o que indica a nuvem mais carregada e praticamente elas já estão se despedindo. A chuva sai de vez do nosso estado no fim da tarde de hoje. Com isso, o mar fica agitado. Entre as áreas do litoral sul até pontos aqui da Grande Florianópolis, a gente tem alerta marítimo. Especialmente entre hoje e amanhã, no fim do dia, quando esse sistema vai pra alto mar, nós passamos a ter risco de ressaca. Picos de onda aí de 3 metros e meio de altura são esperados e os ventos junto dessa agitação também preocupam. São rajadas de vento sul, gelado, de até 70 quilômetros por hora. Essa agitação, ela chega um pouquinho mais tarde, né, a partir do fim do dia. Mas vale a gente já dar uma conferida ao vivo em alguns pontos. Vamos pro Morro das Pedras, onde normalmente nós temos uma condição preocupante quando o assunto é ressaca marítima. Por enquanto, tá tudo respeitando o cronograma que a gente conseguiu prever nas nossas imagens de satélite e no monitoramento meteorológico. Ainda tá tranquilo. Percebam que a nebulosidade é presente, mas não mais com chuva. 19 graus é a temperatura e esse céu assim meio cinza, mas sem chuva, vai ser recorrente nos nossos dias. Ainda falando de mar, como se não bastasse essa agitação, eu tenho um alerta pra maré alta por conta da lua cheia. Ela chamou atenção ontem e vai seguir influenciando as condições por aqui. Nós temos uma atenção redobrada ao risco de alagamentos costeiros. Isso é bem comum aqui na ilha de Santa Catarina. E nesse fim de semana, a gente já consegue até prever os horários em que eles devem acontecer. Então, hoje por volta das 3 da tarde, amanhã por volta de 2h30 da madrugada e temos no domingo as 4h da tarde. Esses são os pontos que a Defesa Civil selecionou como principais e destes três, eu destaco dois que sempre dão dor de cabeça. Nas áreas centrais, nós temos ali próximo ao centro-sul, um local que costuma ter transtornos com alagamentos costeiros e acaba trancando também o caminho pro túnel. Então, se você vai pegar trânsito, nas próximas horas, fiquem atentos a isso. E também, como eu venho avisando desde terça-feira por aqui, quem avisa amigo é, a noite de sexta vai ser o dia da chegada da massa de ar polar. A primeira mais intensa que vai marcar, então, uma mudança significativa no nosso dia a dia. A queda nas temperaturas, ela vai ser uma derrubada muito intensa em algumas áreas. Estamos projetando uma diferença de 7 a 10 graus comparados com esse momento. Então, percebam que está 19 no registro atualmente em Floripa. Isso agora, ao vivo, a gente já viu. A partir, então, da noite, por volta das 8 horas, podemos ter marcas de 9 graus na capital. E a galera que nos acompanha na Serra, 4 graus é a temperatura que a gente espera para todos os pontos da Serra Catarinense nesta noite. E é por isso que o nosso sábado segue bastante gelado. As temperaturas, elas têm cara de inverno ao longo de todo o dia na Grande Florianópolis. Percebam que a mínima é de 13 e a máxima é de 17. Mas isso, com o vento sul, faz com que a sensação térmica seja quase 5 graus mais baixa quando ele sopra ali com aquela força mais intensa. Canelinha, uma mínima de 9 e uma máxima de 18. Angelina, 6 graus nas primeiras horas da manhã, com uma máxima de apenas 15. Além de frio, o sábado é cinza, então vai ser um dia emburrado assim, com um ar meio londrino, mas sem chuva. No domingo, o tempo também continua nublado. Esse céu mais fechado predomina não só aqui, mas na maior parte do estado. No litoral, um aviso importante. A gente vai ter aquela garoa, sabe? Aquela chuvinha molha-bobo, junto dessa nebulosidade por causa da circulação marítima. Esse fenômeno é a umidade que vem do mar para a costa. E isso acontece mais por causa dessa lua cheia e também da ressaca marítima. O domingo mantém esse risco, então, de alertas para os nossos pescadores. Mantenha um pouquinho de cautela, porque com o friozinho tem boa chance de tainha. Eu sei que muita gente vai querer entrar no mar mesmo assim. As temperaturas ficam abaixo dos 20 graus no domingão. E aí esse tempo mais chuvoso, mais emburrado, vai trazer efetivamente pancadas de chuva de segunda-feira em diante. Mas aí a gente fala sobre chuva e dor de cabeça com ela, só na semana que vem, segunda-feira, a gente se preocupa com isso. Para amanhã, tem previsão do tempo especial aqui no Balanço Geral, porque o El Ninho foi embora. Então, quer dizer que a projeção de melhora é significativa a partir dos próximos meses. Então, enquanto as novas informações não vêm, vamos digerindo a ideia da friaca que está chegando. E a Laninha está se preparando para entrar em cena e ela gosta de fazer a gente sentir frio. Bom fim de semana. Para você também, Polito. Obrigado.